E aí, rapaziada, beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Nego Guitar, tamo junto! Galera, é o seguinte, hoje foi lançado a Black Box, esse novo pedal aí, pedaleira ou Stonebox, da M-Vave. Teve o anúncio oficial hoje, a M-Vave postou lá no Instagram, postou no canal do YouTube aqui na comunidade também. A gente já compartilhou aí pra todo mundo nos grupos aí, todas as redes sociais. E hoje a gente vai bater um papo aqui, falar um pouco aqui, a minha ainda não chegou, tô aguardando chegar pra gente trazer vídeos, revistas, timbres. E vamos falar um pouco dela aqui, vamos falar do valor que ela vai chegar pra gente aqui, mais ou menos, né? Que a gente sabe que a gente não tem o valor exato, porque isso muda, vai ter cupons de desconto, moedas e tudo mais. E falar um pouco sobre o equipamento, vamos lá. Ah, então eu tô com o Instagram aberto aqui da M-Vave, já traduzi algumas coisas aqui, rapaziada. Então, essa aqui é a Black Box, ó. Eu achei, de cara, achei bonita e deve ser bem pequena, bem compacta, né? Interessante. Outra, de cara, assim, vamos falar do layout, gostei. Temos ali aquele parafuso no padrão torque, né? Duas saídas, na verdade, uma entrada, um input e um output. Esse output é estéreo, né? Diz aqui na nota da M-Vave. Um output TRS aí, no caso. E chavinha liga e desliga. E entrada pra fone de ouvido. E USB tipo C. Só que eu achei interessante que ela tem esses dois knobs aí, laterais, de master e de parâmetros. A tela é touch. E os botões embaixo já tá tudo ali na cara ali. E você clicou, já vai pro gate, pro amplificador, modulações, delays, reverb, gabinete. Ela tem compressor também. Tá bem fácil. No padrão ali de um ampero mini, né? Assim, o design preto. Logicamente, tem só dois foot switches. Ela é um projeto feito pra... É um projeto estompe, né? Assim como um ampero mini, um ampero 2 estompe. Pra você utilizar junto com pedais. Se você montar o seu set, tem ali a Black Box. Que ela vai agregar demais ali no som. Então vamos falar aqui o que é que a M-Vave anota, né? Ela diz aqui, tem o prazer de anunciar o mais recente produto da M-Vave, que é a Black Box. Ela vem aí com a taxa de amostragem 44% por 24 bits. O Tank G, a gente sabe que é 16 bits. E a questão dos bits faz toda a diferença na qualidade sonora. Talvez se fosse 48 ali, ou 96, 16 bits, não faria diferença alguma. Mas, de 16 bits para 24 bits, faz uma diferença considerável aí na qualidade de som, rapaziada. Ela vem com 80 presets já integrado. Você pode modificar esses presets, salvar aquele todo padrão de pedaleira, né? Possui uma bateria embutida de 2 miliamperes, que tem uma autonomia de 10 horas. Ela tem uma autonomia aí de 10 horas carregada. Pô, do 10 horas dá pra fazer um... ensaiar a semana toda e ainda tocar no final de semana. Possui 6 módulos de efeitos, né? Incluindo efeito de redução de ruído, que é o gate, efeito de reforço, efeito de compressor. 20 simulações de pré-amplificador. Equalizador de 3 bandas. 7 efeitos de modulação. 5 efeitos de delay. 6 efeitos de reverb. Tem também aqui 20... Simulações de IR, de impulso e responsa. E slots, são 20, pra você modificar também. A ordem dos efeitos pode ser alterada, que é legal. Você pode alterar ali. Um exemplo, o Tank G e o Cube Baby. O gabinete tá no final, o IR tá no final da cadeia. Depois das modulações, é uma parada que meio que incomoda. Geralmente, o padrão das modulações tá no final da cadeia, né? Então, com a Black Box, a gente pode modificar isso, inclusive, no aplicativo. Pelo celular, você pode mudar a cadeia de sinal, ou ali no touch ali da pedaleira. Ponto positivíssimo aí. Que era já pra ter no Tank G, no aplicativo, pelo menos, né? E pode ser usado 6 efeitos simultâneos ali na cadeia de sinal. Ao mesmo tempo, beleza? Então, é isso aí. É Black Box. Interessantíssimo. O áudio USB OTG. Carrega também 5V, espadão, 300mAh. Carregador, é o recomendado. Acompanha BT, que eu não sei se é Backtrack ou é Bluetooth. Mas, provavelmente, Bluetooth, né? Suportado pra conectar com o aplicativo, né? Já vem o software, que o software a gente já conhece, né, rapaziada? Que é o M Effect. E eu já falei da entrada e saída. E o do design dela aqui também. Eu vou procurar outras fotos aqui. Agora a gente vai falar aqui sobre valores. Por enquanto, só temos um anúncio aqui na Shopee, rapaziada. O Aliexpress ainda não anunciou. Mas amanhã, no decorrer da semana, deve ter vários anúncios. Aqui temos mais fotos, ó. Pra gente dar uma olhada. Eu achei bonita. Aqui é o fundo. Aqui, a parte onde eu falei. Fone de ouvido. Saída. TRS, estéreo. Temos aqui um... A entrada USB tipo C. Uma entrada, um input pra guitarra. E a chavinha, liga e desliga. Bem simplesinha a chave, né? Essa é a Black Box. Aqui tá. Vamos falar dos valores, né? O que interessa, né? O gastar, o real. 325 nesse anúncio aqui, rapaziada. Porém, se fosse assim, seria lindo demais, né? Um dia já foi assim, né? Um dia já foi assim. Talvez a gente volte a ser novamente assim. Mas, atualmente, a gente... Se for comprar qualquer produto, olha só. De 325 foi pra 650. Então, 325. E aqui o imposto, rapaziada. O imposto de importação, 206,40. Mais ICMS 112. Ou seja, só de imposto a gente vai pagar o valor da pedaleira, praticamente. De 325 vai pra 663. É o que temos no momento. Mas, tô aguardando a minha chegar pra gente trazer aqui vídeos, review. A M-Vave provavelmente envia nessa semana. Vai demorar aí uns 15, 20 dias pra chegar. Com certeza serei taxado, como já fui nos outros produtos que a M-Vave me enviou. Paguei taxa de 100, mais de 100 em produtos simples aí. Mas, tive que pagar, né? Fazer o quê? É o que a gente tem no momento. E vou mostrar pra vocês aqui. Vou ver se eu consigo pegar aqui um vídeo do Torquato Mariano. Que fez o test drive num protótipo, né? Cara, olha que incrível isso. Eles estão fazendo um outro multi-fake. A voz do Torquato. É o protótipo, tipo. É melhor que o camper. É melhor que o camper. A camper que se cuide. Olha o tamanho da mão do carro. Então, ela é bem pequena. Dá pra ver que ela é menor que a palma da mão ali. Que é uma vantagem, viu? Pra quem vai usar ela com pedais que é... A intenção é essa, né? O projeto é feito pra usar no board. Então, como disse, o projeto é um estompe, né? Pra você montar seu setup com pedais aí. E, pô, ela é pequenininha. Então, você pega um boardzinho pequeno aí, cara. E vai tirar muito som, com certeza. Se a gente já tira som com a Cube Baby, com a Tank G, Black Box. Vai vir pra somar ainda mais. Beleza, rapaziada? Acho que o vídeo ficou até grande demais. A ideia era só um bate-papo aqui. Comente aí. Fala aí o que você tá achando. Se você vai comprar, vai adquirir. Vai aguardar os vídeos aqui no canal. Aquele abraço. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. Beleza? Tamo junto.